Clarividência no espaço. Semiintencional. Sob este título, um pouco estranho reúno, os casos de todos os indivíduos que claramente se propuseram ver qualquer coisa, mas sem terem noção, do que essa coisa seria, nem domínio sobre a vista, desde que hajam começado as visões, me calberts psíquicos, que se colocam numa situação puramente receptiva, e passam a esperar que qualquer coisa aconteça. Muitos médiums de trans entrarão nesta categoria, ou se hipnotizam a si próprios, de qualquer maneira, ou são hipnotizados por qualquer espírito guia, passando depois a descrever as visões que aconteça passarem-lhes diante da vista. Às vezes, porém, quando neste estado, veem o que se está passando à distância, e assim tem que tomar lugar entre os nossos clarividentes no espaço. Mas o grupo maior e mais espalhado destes clarividentes semi-intencionais, é o dos vários gêneros de cristalovidentes, aqueles que, como diz o senhor Andrew Lang, olham para dentro de uma esfera de cristal, de uma taça, de um espelho, de um pingo de tinta vírgula de um pingo de sangue, uma vasilha com água, uma poça de água, água numa taça de vidro claro, ou quase qualquer espécie de superfície polida, sonhos e espectros, página 57. Duas páginas depois o senhor Lang dá-nos um ótimo exemplo da espécie de visão que mais frequentemente, se consegue desta maneira. Tinha-o dado uma esfera de vidro, diz ele, a uma jovem, Miss Bailey, que quase nada conseguiu ver nela. Ela emprestou a uma amiga, Miss Leslie, que viu um sofá antigo, grande, encarnado, coberto de musselina, que veio a encontrar numa casa de campo, que então desconhecia, e dali a dias aconteceu visitar. O irmão de Miss Bailey, um jovem atleta, chasqueou destas experiências, levou a esfera para o escritório e daí a pouco reapareceu, mostrando-se um tanto o quanto perturbado. Admitiu que tinha visto uma visão, alguém que conhecia num quarto iluminado por um candeeiro. Durante a semana, havia de descobrir se tinha acertado, ou não. Aconteceu isto num domingo, às cinco e meia da tarde. Na terça-feira o senhor Bailey, estava num baile numa cidade a umas 40 milhas de distância de casa, e encontrou uma Miss Preston. No domingo, disse ele, pelas cinco horas e meia, via, estava sentada ao pé do candeeiro de petróleo, com um vestido que nunca lhe vi, uma blusa azul com renda sobre os ombros, e estava deitando chá na chávena de um indivíduo vestido com um fato azul, que estava de costas para mim, de modo que da cara apenas vivia a guia do bigode. Ora essa! Exclamou Miss Preston. Então não estavam corridos os estores. Eu estava em Dubi, respondeu o senhor Bailey, e sem dúvida sim fora. E trema este um caso absolutamente típico de cristalovidência, a cena absolutamente exata em todos os seus detalhes, como viram, e contudo absolutamente sem importância, e evidentemente sem significação nenhuma para qualquer das pessoas, a não ser que serviu, para provar ao senhor Bailey, que a cristalovidência não era uma pura ilusão. E mais vulgar, talvez, as visões terem um caráter romântico, indivíduos em trajes estranhos, ou paisagens muito belas, ainda que em geral desconhecidas. Ora qual é a explicação desta espécie de clarividência, como acima indiquei, pertence em geral ao tipo de corrente astral, e o cristal, ou outro qualquer objeto, constitui simplesmente um foco para a vontade do vidente, um ponto de partida conveniente para o seu tubo astral. Há indivíduos capazes de influenciar pela vontade aquilo que vêem, isto é, que têm o poder de apontar o telescópio para onde desejam, mas a grande maioria apenas, pode formar um tubo casual, e ver simplesmente o que acontece estar ao fim dele. Tais vezes, trata-se, como no caso citado, de uma cena relativamente próxima, outras vezes a visão, será de uma longínqua paisagem do oriente, outras ainda, poderá ser o reflexo de qualquer fragmento de um registro ocásico, e então a cena, mostrará figuras com qualquer traje antigo, e o fenômeno pertencerá portanto a nossa terceira grande classe, a clarividência no tempo. Diz-se que visões do futuro também às vezes surgem nos cristais, trata-se de um desenvolvimento de visão, a que adiante nos referiremos. Já vi um clarividente empregar, em vez da vulgar superfície brilhante, uma superfície baça, preta, uma mão cheia de carvão em pó num pires. De resto, parece ter pouca importância, o objeto que serve de foco, exceto que o cristal puro tem sobre as outras substâncias, a nítida vantagem de o arranjo peculiar de essência elemental ser especialmente excitante das faculdades psíquicas. Parece, porém, provável que nos casos, onde um pequeno objeto brilhante se emprega, como um ponto luminoso, ou o pingo de sangue dos maiores, o caso seja, realmente, apenas de auto-hipnotização. Entre nações não-europeias, a experiência é muitas vezes precedida ou acompanhada por ritos e invocações mágicas, de modo que é muito provável, que a visão que se consiga seja realmente, não a do indivíduo, mas apenas a de qualquer entidade estranha, e assim o fenômeno, será apenas um caso de possessão temporária, e não verdadeiramente de clarividência. Clarividência no espaço. Não intencional. Nesta classe podemos reunir todos aqueles casos, em que as visões de qualquer acontecimento, que se esteja passando a distância surgem inesperadamente, e sem qualquer espécie de preparação. A gente sujeita este gênero de visões, ao passo que há muitos tal fenômeno aconteceu apenas, uma vez em toda a vida. As visões são de todas as espécies, e de todos os graus de perfeição, e podem, aparentemente, ser produzidas por várias causas. Às vezes, a razão da visão é evidente, e o assunto da maior importância, outras vezes não se pode encontrar razão para ela, e os acontecimentos vistos são dos mais banais, e sem relevo. Às vezes estes vislumbres da faculdade suprafísica vêm como visões em vigília, outras vezes revelam-se durante o sono como sonhos vívidos ou repetidíssimos. Neste último caso a vista empregada é, em geral, talvez da espécie que descrevemos na nossa quarta subdivisão da clarividência no espaço, porque o indivíduo que dorme viaja frequentemente no seu corpo astral a um ponto qualquer com o qual as suas afeições, ou os seus interesses estejam fortemente relacionados, examinando simplesmente o que se esteja passando nesse ponto, no outro caso parece mais provável, que se esteja dando o segundo tipo de clarividência, por meio da corrente astral. Mas neste caso a corrente ou tubo, é formado de modo inteiramente inconsciente, e é muitas vezes, o resultado automático de um pensamento ou emoção forte projetado de uma extremidade, ou de outra, do vidente ou do indivíduo visto. O plano mais simples, será o de dar alguns exemplos dos vários gêneros, juntando-lhes as explicações que pareçam necessárias. O senhor Steade coligiu um grande e variado número de casos recentes e bem autenticados no seu livro Histórias Verdadeiras de Espectros, de onde extrairei alguns dos meus exemplos, resumindo ligeiramente, por vezes, para poupar espaço. Há casos em que é imediatamente evidente a qualquer estudioso da teosofia, de que o caso excepcional de clarividência, foi especialmente produzido por um do grupo, a que chamamos os auxiliares, invisíveis, com o fim de que auxílio fosse prestado a alguém que dele muito carecia. A esta classe, sem dúvida, pertence o caso relatado pelo Capitão Yonte, de Napa Valley, Califórnia, ao Dr. Busnell, que o conta no seu livro A Natureza, e o Sobrenatural, página 14. Há seis ou sete anos, numa noite de inverno, ele teve um sonho, em que viu o que parecia ser um grupo de imigrantes preso pelas neves das montanhas, e sucumbindo rapidamente ao frio, e à fome. Reparou no aspecto da paisagem, caracterizada sobretudo por uma grande mole, perpendicular de rochedo branco. Viu os homens cortando, o que parecia ser cimos de árvores, que saíam de fundos abismos de neve. Fixou as próprias fisionomias das pessoas, e a expressão geral de angústia que tinham. Acordou profundamente impressionado com a nitidez e aparente realidade do sonho. Tornou-a adormecer, e tornou, com igual vividez, a sonhar o mesmo sonho. De manhã, não conseguiu arrancá-lo do espírito. Encontrando-se, poucas horas depois, com um velho camarada, caçador, contou-lhe o caso, e ainda mais impressionado, ficou quando o outro lhe declarou reconhecer imediatamente a paisagem descrita. Esse camarada tinha atravessado a Sierra pelo Carson Valley Pays, e disse que havia um lugar nesse trajeto, que era exatamente como ele descrevera. Com isto o capitão, aliás homem de decisões rápidas, não hesitou. Reuniu um grupo de homens com mulas, cobertores e provisões. Os vizinhos riam da sua credulidade. Não importa, dizia ele, posso fazer isto, e não deixarei de o fazer, porque creio, verdadeiramente, que este meu sonho é certo. Os homens foram mandados seguir para 150 milhas daí, diretamente para Carson Valley Pays. E lá encontraram toda a companhia exatamente nas condições que o sonho indicara, conseguindo trazer consigo sobreviventes. Visto que não consta, que o capitão Ionte tivesse o hábito de ter visões, parece evidente que qualquer auxiliar, vendo a condição desesperada do grupo de imigrantes, pegou na pessoa impressionável, que estava mais próxima e mais útil seria para o caso, calhando ser o capitão, e o transportou ao local no corpo astral, acordando suficientemente para que a cena lhe não saísse da memória. Pode ser que o auxiliar tivesse, em lugar disso, arranjado uma corrente astral para o capitão, mas o outro processo é o mais provável. Em todo o caso, o motivo, e mesmo o processo, são, neste, caso, bastante claros. Às vezes, a corrente astral pode ser posta em ação por um forte pensamento emotivo da outra extremidade do fio, e isto pode acontecer mesmo, que o pensador não tenha conscientemente desejado que assim seja. No caso, a Sars Curioso, que vou relatar, é evidente que a ligação se encontra no fato de o doutor pensar constantemente em senhora Broughton, ainda que não tivesse um desejo especial, de que ela soubesse, o que ele na ocasião estava fazendo. Não há dúvida que se trata deste gênero de clarividência. Demonstra-o a fixe-se desde o ponto de vista de senhora Broughton, o qual, note-se bem, não é o ponto de vista do doutor, simpaticamente transportado, como podia ter acontecido, visto que ela lhe vê as costas sem o reconhecer. O relato encontra-se nos anais da Sociedade de Investigação Psíquica, volume segundo, Página 160. Senhora Broughton acordou de repente, numa noite do ano de 1844, e, acordando o marido, disse-lhe que uma coisa horrível tinha acontecido em França. Ele pediu-lhe que dormisse, e o não incomodasse. Ela respondeu-lhe que não estava a dormir, quando viu que por força lhe quis contar, o que na verdade vira. Primeiro um desastre de carruagem, ela não viu o desastre, mas apenas os resultados, uma carruagem partida, uma multidão, um corpo erguido com cuidado e transportado para a casa mais próxima, e depois, sobre uma cama, uma figura que reconheceu como sendo a do duque de Orleans. Pouco a pouco viu amigos juntarem-se em torno ao leito, entre eles vários membros da família real francesa, a rainha, depois o rei, todos silenciosos, chorando, olhando para o duque evidentemente moribundo. Um indivíduo, ela não lhe via senão as costas, e não podia saber quem era, era médico. Estava debruçado sobre o duque, tomando-lhe o pulso, com o relógio na outra mão. Depois a visão, passou, e ela não tornou a ver mais nada. Logo que raiou o dia, senhora Broghton escreveu no seu diário tudo o que tinha visto. Era antes de haver a telegrafia elétrica, e por isso passaram dois ou mais dias, antes que o time noticiasse a morte do duque de Orleans. Visitando Paris pouco depois, ela viu e reconheceu o local do desastre, e teve também a explicação da impressão que recebera. O médico, que estiver ao pé do duque moribundo, era um velho amigo dela, e, ao estar ao pé do leito do duque, estava, por qualquer razão, constantemente pensando nela e na sua família. Um caso mais vulgar, é aquele em que uma feição forte estabelece a precisa corrente, provavelmente uma corrente relativamente constante de pensamento mútuo está, nesse caso, constantemente passando entre os dois indivíduos, e qualquer súbita precisão ou difícil conjuntura da parte de qualquer deles dá temporariamente a essa corrente o poder de polarização, que é necessário para que haja o telescópio astral. Um bom exemplo vem citado nos mesmos anais, volume 1º, página 30. A 9 de setembro de 1848, no cerco de Moutan, o general R, então ajudante do regimento, foi gravemente ferido, e, supondo-se à beira da morte, pediu a um dos oficiais, que estavam com ele que lhe tirasse a aliança do dedo, e a mandasse à sua esposa, que estava então a boas 150 milhas de distância, em Ferozepore. Na noite de 9 de setembro de 1848, escreve sua esposa, estando-o deitada sobre a cama, quase a pegar no sono, vi claramente o meu marido ser levado do campo de batalha, seriamente ferido, e ouvi a sua voz dizendo, tirem-me este anel do dedo, e mandem-no a minha mulher. Durante todo o dia seguinte, não pude arrancar do meu espírito quer a visão, que era a voz que ouvira. Depois vim a saber que general R, tinha sido gravemente ferido no ataque a Moutan. Escapou porém, e ainda vive. Foi só bastante tempo depois do cerco, que ouvi dizer ao general L, o oficial que ajudou a conduzir meu marido para fora do campo de batalha, que o pedido a propósito do anel fora realmente feito por ele, exatamente pelas palavras que eu ouvi, na mesma ocasião, em Ferozepore. Há, depois, aquela grande classe de clarivisões casuais, que não tem causa que se possa descobrir, que não tem, aparentemente, sentido nenhum, ou relação alguma com quaisquer acontecimentos conhecidos do vidente. A este grupo pertencem muitas das paisagens vistas por algumas pessoas antes de adormecer. Transcrevo um relato, magnífico e fortemente vincado, do livro Histórias Verdadeiras de Espectros do Sr. W. Testeade, página 65. Deitei-me mas não pude dormir. Fechei os olhos e esperei que o sono chegasse, em vez de sono surgiram-me, porém, em série, vários quadros clarividentes curiosamente vividos. Não havia luz no quarto, e estava tudo absolutamente escuro, além disso, tinha os olhos fechados. Mas, apesar da escuridão, tive de repente consciência de estar olhando para uma cena de singular beleza. Era como se estivesse olhando para uma miniatura viva, do tamanho de uma chapa de lanterna mágica. Tenho agora presente a cena, como se ainda estivesse vendo. Era uma paisagem à beira-mar. A lua brilhava sobre as águas, sublinha que subiam pela praia lentamente. De fronte, uma extensa mole de terra, entrava pelo mar adentro. De cada lado dela havia rochedos irregulares, erguendo-se acima da superfície das águas. Na costa, estavam várias casas, quadradas e rudes, sem semelhança com qualquer tipo de casa que eu conhecesse. Não havia ali viva alma, mas só a lua, e o mar e o brilho do luar sobre as águas inquietas, exatamente como se eu estivesse olhando diretamente para a paisagem real. Era tão belo que me recordo de ter pensado que, se aquilo continuasse, eu tomaria tanto interesse, que não me deixaria dormir. Estava bem acordado, e ao mesmo tempo que via essa cena, ouvia claramente o som da chuva lá fora. Então, de repente, sem fim ou razão aparente, a cena mudou. O luar e o mar desapareceram, e em vez de os ver, vi que estava olhando para o interior de uma sala de leitura. Parecia uma sala usada para aula de dia, e para sala de leitura de noite. Lembro-me de ver um leitor curiosamente parecido com o Tim Harington, se bem que não fosse ele. Levantar na mão livro ou revista e desatar a rir. Não era um quadro. Estava ali. A cena era exatamente, como se se estivesse a olhar por um binóculo. Via-se o jogo muscular, o brilho dos olhos, todos os movimentos das pessoas desconhecidas no lugar desconhecido, para onde se estava olhando. Vi tudo isso sem abrir os olhos, nem propriamente tinham meus olhos qualquer coisa, que ver com aquilo tudo. Estas coisas vêm-se, como que com um outro sentido, que mais parece estar dentro da cabeça do que nos olhos. Foi uma experiência muito fraca, e sem importância, mas fez-me compreender, melhor do que milhares de explicações, como é que os clarividentes veem. Os quadros eram a propósito de nada, não foram sugeridos por coisa alguma que eu tivesse lido, ou de que tivesse falado. Apareceram simplesmente como se eu pudesse espreitar por uma janela, para o que estava acontecendo num outro lugar qualquer. Espreitei essa vez, e passou, nem tornei a ter outra experiência desse gênero. O Sr. Steade acha que aquilo, foi uma experiência muito fraca, e sem importância, e talvez assim a, devamos considerar em relação às maiores possibilidades. Conheço, porém, muitos estudiosos que se considerariam felizes se tivesse sentido tanto, como isso a contar de sua experiência pessoal. Por pequena que seja, dá imediatamente ao vidente, uma noção verdadeira do fenômeno, e para o indivíduo que viu mesmo esse pouco, a clarividência é um fato real a um ponto que nunca poderá ser, para o que não tiver tido esse pequeno contato com o mundo invisível. Esses quadros foram vividos demais, para que pudessem ser meros reflexos do pensamento alheio, e, além disso, a descrição mostra, sem que possa haver dúvida, que foram vistos por um telescópio astral, de modo que, ou o Sr. Steade inconscientemente estabeleceu, por si, uma corrente, ou, o que é mais provável, qualquer amável entidade astral lhe fez esse serviço. Dando-lhe, para lhe aliviar uma hora aborrecida, quaisquer quadros agradáveis que acontecessem estarem no fim do tubo.